Música Boa tarde, confira agora os principais destaques da tarde dessa terça-feira, 3 de maio. Segundo informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, aproximadamente 30% da população-alvo já foi vacinada contra a influenza. A meta da Secretaria é imunizar pelo menos 80% do público-alvo, cerca de 258 mil pessoas. A vacinação prossegue até o dia 13 de maio, mas o órgão pede para que a população procure logo os postos de vacinação para evitar filas e transtornos nos últimos dias da campanha. A vacinação pode reduzir em 45% o número de internações por pneumonia e em 75% a mortalidade global. A vacina só não deve ser aplicada em pessoas com reação anafilática prévia, alérgicas a ovo de galinha, que apresentaram reações graves a doses anteriores e portadores de doença neurológica. Quem estiver com febre também deve adiar a vacinação. Os postos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 da manhã e das 1h30 às 5h da tarde. O vice-reitor da UNB, João Batista de Souza, vai assumir interinamente a direção do Hospital Universitário de Brasília, o HUB. Ontem, toda a direção do hospital pediu demissão coletiva por conta da medida provisória 520, que propõe um novo modelo de gestão para os hospitais universitários. O diretor interino deve ficar no cargo até que o reitor da UNB, José Geraldo de Souza Jr., escolha outro nome após conversas com os diretores das Faculdades de Medicina e Ciência da Saúde. De acordo com a estimativa do IBGE, aproximadamente 8,5% da população, cerca de 16 milhões e 200 mil brasileiros, se encontram em situação de extrema pobreza. Anunciada nesta terça-feira, a avaliação estipula como extremamente pobres as famílias, cuja renda per capita seja de até R$ 70. Esse parâmetro será usado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para a elaboração de políticas sociais como o Plano Brasil Sem Miséria, que deve ser lançado em breve. No levantamento, o IBGE levou em consideração, além do rendimento, outras condições como a existência de banheiro nas casas, acesso à rede de esgoto e água e também energia elétrica. O IBGE também avaliou se os integrantes da família são analfabetos ou idosos. Essas foram as principais notícias da tarde de hoje. Voltaremos amanhã com mais um Direto da Redação. Direto da Redação.